Presidente, já está ao vivo. Vossa Excelência já pode iniciar os trabalhos. Obrigado. Existindo o quórum legal, damos por aberto os trabalhos da Comissão de Legislação Participativa, com o qual fui incumbido de presidir apenas, por ser o deputado que tem mais mandatos. Então, faço com muito prazer perante os colegas, mesmo à distância, com saudade dos colegas de a gente se encontrar presencialmente. Também tive uns problemas de cirurgia e estou me recuperando os poucos aqui. Conforme o regimento interno e o acordo do ato da presidência de número 003, e sua alteração contida no ato da presidência 006, declara aberto o trabalho da reunião de instalação da Comissão de Legislação Participativa, referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao regimento interno, abro as inscrições, então, os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. Segundo, já me foi informado antecipadamente, agora também já reparado aí os desencontros colocados pelo deputado Márcio e pela deputada Paulinha. Então, me parece que seria a deputada Paulinha e a presidência e o deputado Sareta como vice. É isso? Fecha? É isso, senhor presidente. Fazendo a pergunta, porque eu, como não sou líder, não tenho participado desses encontros aí, dessas decisões. Senhor presidente, só para... Se o senhor me permite... Não. Senhor presidente, então, eu presidi essa comissão por dois anos e, por um desencontro de informação entre o meu líder, eu entendo que os acordos devem ser cumpridos. Então, eu vou votar assim na deputada Paulinha e o deputado Neudir Sareta, para que a gente possa honrar os compromissos. Obrigado. Ok. Então, coloquem votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se contrário, por favor, se manifeste. Aprovado, então. Declaro eleitos, respectivamente, a senhora deputada Paulinha como presidente e o deputado Sareta como vice-presidente. Já aproveito a oportunidade, passando a palavra e a condição dos trabalhos dessa reunião à presidente Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez dizer que é uma honra estar com V. Exª nesse momento. Desejar pronta recuperação à V. Exª por essa enfermidade que lhe acometeu. Agradecer ao deputado Márcio pela sensibilidade de compreender o que se discutiu, mesmo na ausência dele nos acordos de líderes. Agradecer o apoio de todos. E, naturalmente, que, num segundo momento, a gente marca uma primeira reunião para discutir a nossa estratégia de trabalho para esses próximos meses, com a Covid, inclusive, para que a gente possa... Eu vou me reunir depois com o deputado Márcio também para procurar, por nosso intermédio, dar luz aos trabalhos que ele vinha empreendendo e a gente também construir a nossa agenda e o nosso calendário de reuniões. Era isso, senhor presidente. Desse modo, a nossa missão de instalação cumprida, eu encerro a nossa reunião e desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Música Música Tchau.